Bom dia telespectador amigo, bom dia Assembleia TV, Assembleia 16.1 em HD, quadro de direito, mais uma vez no ar, trazendo sempre um tema de repercussão geral e hoje é exatamente a questão do refinanciamento da dívida dos Estados-membros e do Distrito Federal, que é ao mesmo tempo Estado e Município com a União. Esse refinanciamento foi aprovado exatamente na última quarta-feira na Câmara dos Deputados. Seguirá para o Senado, o sistema bicameral do nosso Parlamento foi aprovado em primeira votação e dois pontos chamaram a atenção na votação na última quarta-feira, dois pontos que criaram dificuldades. O governo federal, a proposta inicial era promover esse refinanciamento, desde que os Estados-membros e o Distrito Federal passassem dois anos sem conceder reajuste ao funcionalismo público e também uma espécie de quarentena na realização de concursos públicos até que fosse saneada essa questão da dívida. Isso não passou, os deputados não aceitaram. O que passou foi exatamente o compromisso dos Estados-membros de não gastarem mais do que realmente arrecadam, para que não haja um descontrole nas finanças e eles fiquem ainda em dívida com a União. 60% dos recursos são destinados à União, restante dividido para os Estados-membros e municípios. É só você ver que a União está mais presente na sua cidade com órgãos públicos federais, com autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista, da administração direta, indireta e fundacional. Mas para que tenhamos mais subsídios, eu peço a competente equipe técnica do Bom Dia Assembleia, capitaneada hoje por ele, Jairo, o DJ, que coloque no ar um VT institucional produzido aqui pela equipe da TV Assembleia. Vamos lá, Tereza Val para o canal da Cidadania. O texto aprovado pelos deputados federais permite a suspensão temporária do pagamento da dívida dos Estados com a União, sendo prorrogado por 20 anos. Com a aprovação do projeto de lei complementar 257 de 2016, os primeiros pagamentos só começarão a ser efetuados no começo de 2017. Uma das principais medidas do ajuste fiscal proposto pelo governo para equilibrar as dívidas dos Estados. O projeto de lei complementar foi aprovado na Câmara por 282 votos a favor, centro e 40 contra e duas abstenções. Primeiro, nós temos que fazer um histórico da origem dessas dívidas. Antigamente, todo Estado, com o aval do Tesouro, contraía empréstimo interno ou externo com os bancos oficiais ou não, e pagava diretamente aos bancos. Em 97, 98, no auge de uma crise que houve, os Estados ficaram numa situação muito delicada e negociaram com o Tesouro para o Tesouro assumir a dívida com os bancos que os Estados deviam e os Estados pagariam o Tesouro com com o reajuste pela taxa Selic ou IGPDI. Então, o que aconteceu de lá para cá? O crescimento vertiginoso das taxas contratuais, que naquela época era uma vantagem e que hoje é uma desvantagem. Cresceu muito o estoque da dívida dos Estados e eles estão fazendo uma nova renegociação. Agora, onde é que está o problema? Foi um privilégio na concessão desses créditos, desde a origem, em 97, antes de 97, no privilégio na renegociação, porque passaram a pagar uma prestação menor, em 97, 98, e agora, com o desconto que a União está dando, vai dar um desconto de 50 bilhões até 2018. Faltam ainda ser votados os destaques e emendas que visam modificar o texto do relator, deputado Espírito João Amin, que manteve a exigência de que os gastos primários das unidades federadas não ultrapassem o realizado no ano anterior, acrescido da variação da inflação medida pelo IPCA nos dois exercícios seguintes à assinatura da renegociação. Houve uma negociação anterior, onde o governo do Estado fez a quitação de todos os seus débitos através de um empréstimo alongado. Isso fez com que nós não tivéssemos um comprometimento de recursos com o pagamento de dívidas, que é exatamente o que não ocorre com os outros Estados. Estados como São Paulo, se não tivesse feito a renegociação, hoje estaria com os salários atrasados. Então, são cerca hoje de três Estados, 12 Estados mais do Distrito Federal, que hoje estão atrasando folha de pagamento. E isso devido à desorganização das finanças e um dos aspectos é o endividamento com as instituições financeiras, internas e externas. No caso do Piauí, o Piauí está saneado e o governador tem colocado que o Piauí precisa ser revisto na negociação, tanto Piauí como Tocantins, porque os outros Estados foram beneficiados e o Piauí não. Então, queremos hoje abrir essa discussão com o governo federal no sentido de que haja uma compensação. Então, acompanhamos aí o depoimento do deputado federal Júlio César de Carvalho Lima, que é um especialista em finanças e também do secretário de administração, Franzé Silva. E os dois têm uma opinião convergente, ou seja, o Piauí não pode ser penalizado por ser um bom pagador. O Piauí e o Tocantins, eles não estão inseridos nessa lista de Estados-membros com dívidas, com a União. Então, eles querem uma contrapartida. E o deputado federal Júlio César de Carvalho Lima já tinha me dito que vai apresentar um projeto de lei na Câmara Federal nesse aspecto. Quadro de Direito volta na próxima terça-feira, sempre com o tema de repercussão geral na produção de Abiné Júnior e J. Medeiros. Aguardo você. Até a próxima terça.